Prêmio Auto Shopping Ipiranga é a oportunidade que você tanto esperava. Agora eu tenho um convite para vocês, se você estiver assistindo a gente aí pela telinha do celular ou pela TV, chegou a hora de você ter a experiência fazer o test drive no seu futuro carro. Aqui no Prêmio Auto Shopping Ipiranga são mais de 300 ofertas e é muito fácil de chegar aqui, é próximo de todos os lugares. Fica pertinho do centro, pertinho do Mercadão, você que vem da Zona Leste, Zona Norte, Zona Sul, aproveita e venha ter essa experiência aqui. São mais de 300 ofertas, tem ainda corretora de seguros, perícia automotiva, financeiras, tem todas e eles tem parceria com a BV. Isso significa excelentes taxas para você aproveitar. Não perde tempo, já acessa o site, conheça as ofertas, premiumautoshopping.com.br. Agora anota o endereço que, como eu disse, é super fácil de chegar. Fica aqui na Avenida Dom Pedro I, número 145 e também na Avenida do Estado 6622. São duas entradas, tem estacionamento, tudo o que você precisa em um único lugar é Premium Auto Shopping Ipiranga.